Como por enquanto aconteceu Um amor assim nunca senti De Deus um zuzu no coração Pandeu Peço por favor não diga não É pra te dar E se você pedir Sua galera em São Luiz Aílio Eu vou já Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou já Segura a barra que a galera vai cantar E tudo isso porque segue o nosso amor E já é Obrigado São Luiz Tô de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no mar, tô na maré E tudo isso porque segue o nosso amor Já é Já é Com você não quero só ficar Já lá 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 Já lá 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 Já lá 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 Quero vocês Já lá 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 Já lá 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 Com você não quero só ficar Já lá 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 E a galera aí do Cécio do Amor Cadê o grito da galera? Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti E tem muito tempo já E tem um zuzuzum no coração Mais uma vez a galera vai cantar aqui, ó Vou de nascimento de avião E tudo isso porque sei do nosso amor já é Vou de nascimento de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no mar, tô na maré E tudo isso porque sei do nosso amor já é Xalalalalala 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 Com você não quero só ficar Xalalalalala Xalalalalala Quero você pra namorar Xalalalalala Xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala Xalalalalala Segura a banda, segura a banda Só as mulheres aí, ó Pé, sol do fundo também Aqui na frente Pé, sol aqui do lado direito Do lado direito aí, ó Silvano Salles, da Bahia para o Maranhão Trazendo essa emoção, trazendo essa alegria pra todos vocês A esse cantor maravilhoso, esse cantor maranhense Tchau